Aplausos 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 Quando eu morrer anjo amado Sou aqui devo me ver Quando eu morrer anjo amado Sou aqui devo me ver Quero ser amortalhado nos crepes do teu cabelo. Quero ser amortalhado nos crepes do teu cabelo. Só a ti devo dizer-lo que sabes tanta emoção, só a ti devo dizer-lo que sabes tanta emoção. Que tanho ao negro cabelo que me prendo o coração, que tanho ao negro cabelo que me prendo o coração. Quero ser amortalhado nos crepes do teu cabelo.